Fala família abençoada, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motors No vídeo de hoje vamos falar de bajagem, mais precisamente do lançamento mais aguardado do ano da marca que é o novo modelo 400 cilindradas que já vem sendo divulgado diversos teasers da página oficial da marca porém agora nessa última madrugada foi divulgado imagens, vazaram imagens antes mesmo do lançamento que está previsto para o próximo dia 3 e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre o que eu achei do modelo bacana, eu fiquei realmente surpreso, eu esperava um pouquinho mais mas convido você nesse vídeo a dar o teu like, se inscrever, dar a sua opinião a respeito do modelo o que você achou, eu esperava um pouquinho mais, curtiu, enfim, participa do vídeo ó, o teu like é importante, tá irmão? Dá o like sim, porque conta e ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma agora sem mais enrolação, bora para o vídeo Bom família, a Dominar 200 e a Dominar 160 no mundo afora é conhecida como NS 160 e NS 200 não sei por qual motivo, aqui no Brasil foi o único país no mundo que ela recebeu o nome de Dominar porém pessoal, uma coisa que pouca gente fala é que esses modelos são pioneiros na marca bajagem a linha pulsar da bajagem já está basicamente há 20 anos no mercado porém a linha NS 160 e NS 200 foram digamos assim o divisor de águas o modelo de maior potencial da marca até então lá na Índia e mundo afora é o modelo que mais vende da marca e o maior sucesso sendo assim, a marca decidiu se inspirar nesses modelos para trazer um novo conceito de moto uma nova 400 cilindradas vale lembrar pessoal que a nossa Dominar 200 com essa estética que a gente conhece no Brasil hoje já existe desde 2014 na Índia e devido ao seu gigantesco sucesso o modelo recebeu pouquíssimas atualizações agora recentemente eles passaram a ter suspensão invertida, ABS dos canais em alguns países e tal porque até então nem isso tinha e agora em 2024 pensando nesse lineup, pensando nesse sucesso a bajagem decidiu criar uma 400 em cima desse modelo e basicamente é o que a gente está vendo uma MS 400 pulsar que provavelmente vai ser o nome desse modelo vale lembrar que essas imagens não são imagens oficiais da marca são imagens que vazaram, foram vazadas inclusive disponibilizadas em um site de mídia especializada indiana que é o rushlane.com então a respeito de dados técnicos, eu não tenho informação de potência, peso e tudo mais vamos aguardar o lançamento oficial para passar a informação mais precisa porém a gente pode analisar, ela é uma legítima dominar, ela é uma legítima pulsar, NS pulsar 400 são as mesmas características, o que eu posso perceber que a balança ali, o quadro é literalmente igual os modelos que a gente já vê no Brasil a beta idêntica, o desenho ali, o banco ali em dois níveis igualzinho, até o design do tanque é praticamente igual porém a gente percebe que a moto realmente está com o design um pouco mais parrudo, vou dizer assim, um tanque mais largo a suspensão dianteira, eu não posso dizer precisamente, mas ela parece estar com o diâmetro maior ali, uma largura ela parece ser um pouco mais reforçada também, na parte frontal, disco de freio gigantesco esse disco deve ter mais de 320mm de diâmetro também, com certeza, gigantão, ficou bem bacana roda permanece em liga leve, provavelmente na traseira continua com um belo monoshoque com auxílio de gás nitrox e na parte frontal ela recebeu esse novo globo ótico, que é a única crítica que eu faço ao modelo eu, José, particularmente não curti esse design, eu gostaria de ver nesse modelo o atual farol da Dominar, a linha NS200 atualizado, que é o novo farol de LED, que ficaria mais harmonioso uma coisa mais, vou dizer assim, rústica ao mesmo tempo, tecnológica, sem exagerar muito bom, outro destaque que fica também para esse novo modelo é o novo painel a Bajaj vem atualizando toda a sua linha N250, N160 atualizou a linha Dominar 260 também só que esse painel aqui é uma novidade exclusiva para esse modelo NS400 é um painel LCD, porém ele é colorido, pelo que a gente pode ver e ele tem uma tela em LCD aqui em destaque na parte direita com algumas informações auxiliares, que ficou bonito, pessoal, bacana demais o que a gente pode ver é que realmente a Bajaj, ela está se movimentando com toda a sua linha, está atualizando os seus modelos atuais trazendo novidades, que é esse modelo eu não sei o que dizer, a questão de preço ainda não sei de passar dados técnicos, porque até então só vazaram as imagens assim que a gente tiver uma informação mais precisa, eu trago aqui para o canal bom, é uma concorrência muito forte aí para a linha TVS Apache 310 RTR só que é o seguinte, meu amigo, em termos de tecnologia vai ficar devendo muito provavelmente por ela ser um modelo baseado em cima da linha NS200 ela deve ter um preço muito competitivo, tanto na Índia quanto para cá para o Brasil se ela vier, tá? então ela deve custar mais em conta do que Apache 310 e entregar mais potência mais uma vez a Bajaj tem assim, o que ela tem como trunfo é a potência e a TVS trabalha sempre em cima de uma tecnologia embarcada muito convincente, exageradamente tecnológica vai lembrar que Apache 310 RTR 310 tem um pouco menos de potência mas modesta parte, visualmente falando, está muito mais moderna em termos tecnológicos também, indiscutível porém, mas quando a gente olha para a parte mecânica e dentro do número de desempenho esse motor aí de 400 cilindradas a gente sabe que ele anda bem e nessa plataforma mais leve, mais simples para o modelo da linha NS provavelmente essa moto vai ser muito versátil para o seu dia a dia e não vai te desapontar também num bom passeio, numa boa viagem bom, qual é a tua expectativa de preço? você acha que esse modelo vem para o Brasil? bom, eu acho que deve chegar sim porém, para esse modelo chegar no Brasil é a pergunta que todo mundo quer fazer será que esse modelo vem para o Brasil? cara, eu acho que para esse modelo vir para o Brasil a gente vai ter que fazer grandes modificações no seu line-up primeiramente é afastar um pouco mais a Dominar 400 porque a Dominar 400 é muito barata 25 mil para aquela monta é muito barata mesmo então eu falo mais ou menos quer comprar uma automobilha barata é a Dominar 400 e está na hora de comprar agora então se chegar a esse modelo da NS 400 no Brasil a Dominar 200 está 19, 18, 990, 24, 990 então provavelmente a Bajaj teria que aumentar um pouco cerca de 1.500, 2.000 reais a Dominar 400 esse é o meu ponto de vista aumentar um pouquinho a Dominar 400 e posicionar esse modelo na casa de 22,5 a 23 mil reais e aí se chegar a linha Dominar 250 ou a N250 ficar na faixa de 21 a 22 mil e não ficar, digamos, conflitando os modelos na prova no próprio line-up bom, esse é meu ponto de vista curti muito uma pena que ela realmente não vem com o farol da linha NS atualizado inventar esse farol com cara de Venom eu não gostei, mas eu queria ouvir a sua opinião comenta aqui nos comentários bom, eu fico por aqui espero que você tenha mostrado a informação se for possível dá aquele like aí fortalece o canal se inscreve aí também eu fico por aqui até o próximo vídeo bons vintos, irmão